Mas Adriana, afinal de contas, ser gordo é saudável? Agora tá na moda, e ficar tudo gordo. Porque se você não for gordo, você tá fora do rolê. Será que é assim mesmo, gente? Senta aí, vamos conversar um pouco sobre essa relação com os nossos corpos. Minhas arrobas da internet, como é que estão vocês? Comigo tá tudo bem, certo? E no vídeo de hoje, quero falar um pouco dessa relação, como foi a aceitação com o meu próprio corpo, como é que eu lido com o meu corpo, o que é que eu acho desse movimento aí, que vem numa crescente nos últimos anos da internet, onde as pessoas lutam muito por essa visibilidade dos corpos gordos, como é que é essa luta pra quebra desses paradigmas, a gente vai falar sobre esse movimento body positive. Você sabe o que é o body positive? É um movimento que surge aí, principalmente ele ganha mais força na internet nos anos, que numa tradução chula aí ao pé da letra, seria como se eu dissesse que é um corpo positivo. É como você tem uma visão mais positiva sobre o seu corpo, né? A gente tá falando de se amar, de aceitação, de amor próprio. Ah, só não esquece de dar o seu like, de salvar esse link, de estar compartilhando com os seus 67 grupos de WhatsApp, e de estar acionando o sininho e comentando aí embaixo. É quando você se coloca naquela posição onde você deixa de fazer coisas, e você passa a se castrar ou sofrer pelo julgamento da sociedade. E corpo, ele é uma questão muito polêmica, é uma questão muito política, sim. Mas falar um pouco de como eu fui lidando com esse movimento, e como é que eu consigo entender um pouco dentro dessa polarização, que muitas vezes é necessária e que o ativismo acaba trazendo na discussão. Tudo que eu vou falar aqui é dentro da minha experiência muito pessoal, levando em consideração que eu sou homem, e pra mulher isso pega muito mais. Levando em consideração também que eu sempre fui magro até a minha adolescência, e vim engordar na fase adulta, e muitas vezes eu nunca fui um gordo grande. Eu sou um gordo menor. Tem pessoas que são gordas grandes, e tem pessoas que já são gordas desde quando nasceram. E nisso, numa escala, dentro dessa sociedade maravilhosa que a gente vive, que adora um estigma, adora um rótulo, e adora controlar a vida alheia, há diferenças, né? Então, de fato, eu nunca sofri um, posso dizer, uma gordofobia direta, escancarada. E um pouco a ver com a minha personalidade também, nunca foi um fator que me cessiou de alguma coisa, dentro da minha sexualidade, dentro da minha vivência. Mas, eu senti alguns pesos, sim, sobre essa questão da pressão estética. Então, eu já vivi em efeito sanfono, eu já me intoxiquei de remédios pra emagrecer, eu sempre quis me evitar nesse lugar onde eu me achava mais bonito, já me senti muitas vezes objetificado, e acho que como toda pessoa que difere um pouco dos padrões sociais, sofrem por aí os preconceitos, e a gente vem nesse lugar de falar, tentar falar. E o movimento Body Positive, ao meu ver, ele veio me ajudar a trazer esse entendimento da importância. Então, assim, é importante saber que por mais que existam discursos mais radicais, ou que você ache mais radical, ou pessoas mais ativistas lutando por essa causa, é importante que a gente ouça e tenha empatia com essas pessoas, porque, de fato, existe um universo de pessoas gordas que sofrem distúrbios, que passam por questões de suicídio, muito sofrimento, por causa dessa cobrança da sociedade. Porque, afinal de contas, gente, é uma linha muito... Corpo, por isso que ele é político, né? Ele polemiza em vários aspectos. Ele é uma linha muito tênue, numa coisa que a gente adora ser fiscal da vida alheia, que é o fiscal de saúde. Ele tem como esse pano de fundo, todo o discurso de saúde, que nos aterroriza, porque, afinal de contas, a gente quer estar bem na fita, e o bem na fita é estar saudável. Então, em outro vídeo, em outra oportunidade, eu vou entrar em mais detalhes, como eu lido com essa questão da saúde, esse peso que é a cobrança da saúde na sociedade, mas eu questiono quem é saudável no mundo de hoje, né? O que é esse... o 100% saudável dentro da alimentação que nós temos, enfim, dentro da forma da vida como a gente vive. O fato é que a saúde vai ser esse pano de fundo para as pessoas se darem o direito de cobrar e criar vários estigmas sobre esse corpo. Então, eu não vou discutir muito isso, porque eu acho que saúde é uma coisa muito pessoal, e se você quer ser um pouquinho mais inteligente e usar um pouco da sua inteligência emocional, você vai entender que não é olhando para o corpo de alguém que você vai diagnosticar ela em relação à saúde dela. É claro que tem muito estudo e muitas ciências em que a gordura pode ser maléfica, ela traz mais possibilidades à doença. Mas não só a gordura, vários outros aspectos do nosso dia a dia, da nossa vida, no cotidiano, também são agentes que podem facilitar doenças e não quer dizer de fato que você vai ter essas doenças e vai depender muito da forma como você quer viver. Então, no meu caso, a minha doença não é nunca vi o meu peso e sim o meu sedentarismo. Mas, como eu disse, isso é um tema para um outro vídeo. O que eu quero focar aqui é que dentro do meu discurso, dessa questão da aceitação, que eu acho que é muito importante, porque afinal de contas é uma vida muito mais divertida e leve. Quando você se permite a ousar, a vestir outras coisas, a poder ir à praia, a poder se despir para alguém. E tirando o discurso do estigma e do fetiche e da objetificação do corpo gordo, como ser humano ou como um indivíduo, a gente vai passar por esses processos de desconstrução muito no tom e na dose como a gente entende e se aceita. Na verdade, esse é o divisor de águas. Isso que é o importante de você se aceitar dentro de um contexto onde o senso comum não te aceita. Mas quando você consegue virar essa chave e consegue entender que aceitar não é de fato você achar bonito, você pode até... tem muitos aspectos do meu corpo que eu não acho bonito, mas eu consigo ter a consciência que esse achar estético tem a ver com muito dessa construção social de anos que eu fui incutido a acreditar, mas eu pude me permitir saber que outras pessoas acham e que eu me sinto desejável e que eu sou livre e que eu me sinto muito mais à vontade e passei a respeitar mais o meu corpo como ele está. Mas aí, olha que engraçado, as pessoas começaram a dizer assim, Ah, Adriano, mas você vem emagrecendo. De novo, usando a questão do pano de fundo da saúde para você ver quanto a linha é tênue. Recentemente, eu passei por uns exames e eu resolvi mudar algumas coisas da minha alimentação. E dentro dessa mudança dos itens da minha alimentação, que tinha muito a ver com o resultado do meu último check-up, eu nunca fiz isso focado no emagrecimento. Mas como assim, Adriano? Eu nunca me pisei numa balança. O meu médico iria me entupir de remédio para que eu emagrecesse mais rápido, para poder diminuir as taxas que saiu no exame. Em nenhum momento a gente conversou sobre o meu real problema, minha real dificuldade, que é inserir atividade física na minha vida. Aliás, comenta aí embaixo quem pode me ajudar nesse sentido. Eu já estou conseguindo mudar aspectos da minha alimentação, eu já parei de fumar, mas eu não consigo inserir atividade física. Então, de fato, o fato de eu estar emagrecendo agora, porque eu mudei um pouco minha alimentação, não é garantido que eu ainda estou num caminho saudável. E por que eu estou batendo a tecla de saúde, se eu acabei de falar que saúde é um pano de fundo aí, muito perigoso e tênue para um discurso body positive? Porque eu tenho 43 anos. E uma vida sedentária até 43 anos, seja eu gordo ou magro, vai impactar e ser o verdadeiro responsável para que agentes dito como facilitadores de eu adoecer, possa prevalecer essa estatística. O que eu quero dizer com isso? A minha vida sedentária faz com que o meu sobrepeso hoje seja um agente dificultador para o aspecto da minha saúde e facilitador para eu vir adoecer. Não a gordura em si. Ah, Adrian, mas se você tivesse uma vida ativa, você não seria gordo. Não sei. Porque eu não consegui ainda fazer uma atividade física dentro de um equilíbrio de alimentação que não fosse focado em ter gominhos ou se tornar sarado, que é as referências que eu encontro por aí. Estou radicalizando, mas é esse o clima que eu encontro. Então, por isso que é muito importante a gente desconstruir certos aspectos, até para que a gente possa se motivar. E eu acho extremamente desmotivador toda vez que eu vou buscar alguma coisa que a pessoa vem com discurso sobre saúde, onde eu vejo só estética, 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 estética como resultado. Depois dos 40 anos, algumas contas chegam. E para uma vida sedentária chegou para mim ainda de uma maneira muito branda, muito leve. Dessa conversa toda é que eu não vou aqui arriscar ou falar para você o que é ser saudável ou não ser saudável. Essa régua é você quem vai medir para a sua vida, para saber o que é qualidade de vida, o que é saúde para você. Mas isso não desmerece em nada o fato de você aprender a se amar, aprender a se respeitar e a não desmerecer os discursos que estão, de certa forma, lutando por espaço, por dar mais visibilidade a nossos corpos, para que a gente possa ser pessoas livres, indivíduos na nossa individualidade, e sermos felizes dessa forma. Era isso que eu queria dizer para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.